Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do Grupo Dicas, a maior rede de blogs de viagem do Brasil. E hoje eu tô indo comprar a nossa churrasqueira americana. A gente chegou aqui já faz uns meses e a gente tá doido para comprar a nossa churrasqueirinha. E vai ser mais um vídeo da série Vivendo na Gringa, que são vídeos que mostram a nossa experiência. E claro, a gente fala de como educação, segurança, como adaptação aqui nos Estados Unidos. E um assunto importantíssimo e fundamental é a churrasqueira. Que brasileiro que vem para cá ou para qualquer lugar do mundo e não pensa no churrasco. A gente tem que ter o nosso churrasquinho brasileiro, né? A gente não tem como. Então a gente tá indo a uma loja muito legal, que vende de tudo para casa, para quintal, área externa. É uma loja muito bacana, chama Lois. Tem a Home Depot também, a gente vai primeiro na Lois, que vende tudo, de casa, de quintal. E as churrasqueiras são a gás, tem a carvão também. Então é um pouquinho diferente do Brasil. E eu vou mostrar para vocês tudo lá. Então, bora lá. Só um PS. Eu não sei se vai caber no carro. Baixei o banco ali, mas se a gente escolher uma grandinha, vai ser complicado. Mas bora lá. Não tem jeito. A gente dá um jeito. Então bora lá, gente. Coloquei aqui a Lois, ó. Tá dando 15 minutinhos no GPS, pertinho de casa aqui no Intergarden. Falam também, ó, no Walmart e no Target. Tem churrasqueira, churrasqueira boa, com desconto. Mas falaram que as melhores lojas é ou a Lois ou a Home Depot, que tem a maior variedade. Então vamos ver como é que é. A gente nunca foi na Lois. A gente tá curioso demais para ver como é que falam que é uma loja sensacional, que você acaba comprando muito mais coisa. E a gente vai dar uma olhadinha. E uma curiosidade rápida. Antes da gente chegar lá, todo mundo tá considerando a gente comprar churrasqueira. Não só pelo fato, claro, de fazer o churrascão. Mas é porque aqui em Orlando e nos Estados Unidos, em geral, tem muito furacão. Aqui não chega tão forte, mas acontece. E a gente tem que estar preparado. Além de ter comida guardada, oferecida, você tem que ter um lugar para fazer. Porque o nosso fogão hoje, ele é elétrico. Os fogões aqui são por indução. Eles são a luz, né? Então, sem a luz, a gente não consegue fazer nada. Então a gente tá comprando por isso também. Caso venha, porque a gente tá na época de furacão, a gente consegue utilizar a churrasqueira aí para fazer um arroz e feijão, macarrãozinho, que a gente já deixou estocado lá em casa. Chegamos aqui, gente. É enorme. Olha o tamanho aqui por fora. Tem entrada principal ali, a parte de jardim. É gigantesco. E, gente, olha o tamanho. Me lembrou muito a Leroy Merlin, a Etna, essas lojas aí do Brasil. Olha, tem tubo, tem piso, tem coisa própria de limpeza, parte elétrica, abajur, lâmpada. É uma loja realmente gigantesca. O bom é que logo na entrada aqui já estão elas. Mas como a gente não tá com muito tempo sobrando, eu vou focar aqui na churrasqueirinha, ver se tem alguma outra coisa legal para mostrar para vocês. Mas olha a quantidade. Temos aqui um pouquinho mais baratas, né? 200 dólares. É uma churrasqueira bacana, hein? Boa, ó. Tem um medidor de temperatura, é a gás e tem as outras um pouquinho mais top. Aqui já, ó. Lado de cara, 1.149. Essa aqui é top também, ó. A mão do botão. A gente tava muito na dúvida se compra carvão a gás. Americano, eles todos têm a gás, é unânime. Mas o brasileiro gosta do carvão mesmo, para dar aquele gostinho, sabe? Para a carne e tudo. A gente acha que fica um pouquinho melhor com carvão, mas pelo trabalho a gente acha que compensa o gás. Porque para comprar carvão, põe carvão, suja a mão, faz aquela fumaça um pouquinho mais preta. A gente tem os cachorros, tem a Clarinha, a Laurinha, enfim. A gente acha que o gás vai ser mais prático e a gente vai acabar usando mais. Então a gente vai partir direto para as que são a gás. Ó, essas aqui já estão um pouquinho mais do estilo que a gente está procurando. Elas não são tão grandes como aquelas, mas tem uma estrutura legal. Elas são firmes, ó. Você deixa o bujãozinho de gás fechado que a gente está procurando isso. Sabe? Para ficar fora do alcance das crianças, ó. Você deixa aqui, então vai ficar protegido. Essas aqui estão bem bacanas. O preço está um pouquinho alto, né? 669. A gente estava pensando em gastar uns 400, 500. A gente não está oficialmente na casa ainda, né? A gente está dialogando. A gente não sabe se a gente vai depois para uma que tem ou não tem. Mas para curtir esses próximos meses, a gente resolveu comprar. Aqui são todas nesse valor. Aqui é aquela peça, ó. Legal para você ter aquelas três. Os três utensílios para usar no churrasco. A gente usa bastante, né? Não tem jeito. Está saindo 24 dólares o de dois. E 37 dólares esse aqui que vem os três. Acho que esse está bom. Aqui eles vendem os negocinhos para botar que é muito bom, né? A gente acaba usando bastante. Para colocar uma farofa, um arroz, a mesma carne, né? A lencinha quando sai. E a capa, gente. A capa é importantíssima para comprar. Quanto está aqui? 82 dólares. Para proteger. Porque as churrasqueiras ficam na área externa, né? Então o sol, a chuva, o vento desgasta muito. Então a gente vai ter que comprar a capinha térmica também. Opa, olha essa daqui. 129 dólares. Bonitinho, hein? Olha, o preço está bem legal. Vamos ver aqui. Já sobe um pouquinho, né? 579. Essa aqui, 1.099 dólares. Já são bem mais parruras. Essa daqui está 399. Olha o tamanho. Será que é isso mesmo? Está estranho, hein? E por isso acho que seria essa mesmo. E aqui, olha essa. Essa aqui está bonita, hein? Não sei nem como é que funciona, para que que é, mas... Tem uma parte aqui. E outra parte separada. E ainda tem essa pequenininha aqui, ó. Aqui é para quem gosta mesmo de churrasco. Mas não está tão caro, ó. 549. 349. Gente, acho que decidimos, ó. Pelo que a gente viu, essa marca aqui, ó. Weber é a mais top mesmo. Aí o preço é um pouquinho elevado. Elas são um pouco mais parrudas até. E mais bonitas. Mas como eu não sei quanto tempo a gente vai ficar com ela, se a gente vai usar muito, não vale tanto a pena investir. Acho que a gente vai pegar essa daqui, ó. Está 349 dólares. É dessa marca aqui, Charbrook. E ela parece ser bem legal. O cara estava explicando, ó. Ela tem aqui esse sistema, que distribui melhor o calor, segura melhor o gosto da carne. É diferente das outras, ó. Como essa, que vai direto o gás. Está vendo? Ele sai bem diretão, direto na carne. Meio focado aqui. Ele consegue distribuir melhor o calor. E o tamanho dela é bom. Porque tem as maiores, mas a área externa lá que a gente vai colocar, a gente não tem tanto espaço. Porque já tem alguns móveis, tudo. Então acho que essa vai calhar certinho. A gente vai ter que pegar a capa, ó. 24 dólares. A capa para manter ela limpa, protegida. Vende até, ó. 6 dólares esse produto para limpar ela. Vou pegar também. E vai ter que pegar também aqui 19 dólares. Acho que vou pegar o outro aqui, hein. Isso aqui da Weber. Aí eu pego da Weber. Está mais bonito. Esse de 3, acho que eu já vou até pegar aqui. 37 dólares. E isso aí. O cara acabou de vir falar aqui que não tem mais essa. Precisaria de uns 3 dias para chegar. E ela viria numa caixa. Eu teria que montar ela inteira. Mas tem essa daqui, ó. Essa já vem montadinha. É igual essa. Um pouquinho mais caro, né. 249 dólares. E ela tem uma boca a mais. E ela tem o fogãozinho aqui, ó. Caso precise usar. Para esquentar, fazer um arrozinho, alguma coisa. Ela tem esse fogão aqui, ó. Como se fosse um mini fogão. E ela é um pouquinho maior, ó. A gente gostou bastante de conhecer essa aqui. Compramos, galera. Olha lá, levamos. Ela vai pronta já. Vamos ver se vai caber no carro, né. Outra etapa aí da saga. Olha lá, gente. Vamos ver se vai caber ou não no carro. Acho que cabe, né. Acho que não vai caber. É, galera. Não coube no carro. Deu uma trabalheira, ó. Desculpa. Acabei conseguindo nem filmar. A câmera ficou no carro. A gente desmontou. Montou. Porque ela não cabia. Não entrava de jeito nenhum. Aí, no final, a gente acabou pegando aquela um pouco menor que a gente tinha gostado no começo. E ela veio na caixa desmontada. Vou ter que montar amanhã. Vai dar uma trabalheira. Mas, pelo menos, coube. Já comprei o propan. Que eles chamam aqui. Que é o propano, né. O bujãozinho de gás. Lá no Insta, com certeza, eu já vou postar os churrascos que a gente vai fazer aqui. Aproveita pra seguir a gente lá. A gente tá morando aqui em Orlando. Então, a gente tá conseguindo mostrar muita coisa bacana. Como são os parques. As compras. Escola da Clarinha. Educação. Adaptação daqui, né. Do idioma. Enfim. Tudo. Como é a vida aqui nos Estados Unidos. E não deixa de assistir outros vídeos também. Que tão muito bom dessa série do Vivendo na Gringa. Vê na playlist. Ou joga aí no YouTube. VNG. Que a gente tá usando essa hashtag pra todos esses vídeos. E assiste que tá muito legal. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Dá aquela curtida. E se inscreve aqui no nosso canal. Que ajuda a gente de verdade mesmo. E não deixa de ver os outros vídeos tão muito bom. Eu vou deixar a playlist com todos eles aqui do lado. Muito obrigado. É uma boa viagem. Começamos a saga aqui. Ainda bem que tem um ligão pra ajudar. Que foi, Cláudia? Que foi, Cláudia? Que foi, Cláudia? Transcrição e Legendas Pedro Negri